Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise da MRV, que veio com o resultado um pouco mais pressionado, está a operação de construção civil, bem diversificada, com alugo ali, que faz packaging, faz pacotinhos para aluguel e aí vende através de fundo de investimento, faz toda a gestão dos aluguéis e por aí vai, um pouco mais complexo do que isso, mas já comentamos aqui várias vezes. A HS, que tem a operação internacional, a URBA, com loteamento e aquela parte ali de condomínio, essas coisas assim, esse trimestre com resultado bem pressionado, e aí, obviamente, o core da MRV ali, que é ligado ao Casa Verde Amarelo, que é mais baixa renda, esse trimestre com resultado bem pressionado, principalmente pelo Casa Verde Amarelo, com o orçamento do programa do governo atualmente pela metade da média histórica e sem ajustes para abarcar esse processo inflacionário, que como o copo meio cheio, se a gente quiser ver um copo meio cheio nessa situação, tem acabado com a competição naquela faixa. Isso foi comentado aqui e é comentado também pela tenda, que eles têm visto cada vez mais o desaparecimento de competidores que consigam estar ali, o que causa para eles, naturalmente, um ganho de market share. A diversificação das operações se mostra ainda mais acertada, nesse momento a gente tem uma pressão ali na parte da Casa Verde Amarelo, hoje com 52,3% das vendas vindo do FGTS, o restante, a gente dá para ver a redução grande no gráfico, o restante vindo de outras fontes, o que reduz o impacto dessa pressão maior, permitindo a operação ter lucratividade mesmo nesse período pressionado. Um do diligence rápido da operação que denota o resultado pontual muito pressionado, a empresa já atuando para mitigar os danos, não vejo continuidade ad eternum dessa questão do Casa Verde Amarelo, acho que o governo deve atuar nisso eventualmente, ou esse ou o próximo pós-eleição, que é uma questão que afeta muito a popularidade do governo, ou a inflação nesses níveis, acho que a inflação é uma questão não estrutural, então eventualmente a gente verá um arrefecimento causado por vários fatores exógenos, então eu vejo a pressão como temporária, mas não deixa de ser uma pressão. Lançamentos com um aumento de 1,8% de earnier, basicamente estável, e uma queda de 46,3% quarter on quarter, através do período anterior, estável, como dito, earnier, e uma queda versus o quarto trimestre de 2021, que foi um trimestre bem forte, as vendas com um aumento de 7,8% earnier, e uma queda de 27,4% quarter on quarter, o VSO com uma melhoria, isso é positivo, está de 14,6%, venda sobre oferta, então a velocidade de venda, e com redução nos destratos que acabam auxiliando, está mostrando que operacionalmente a empresa está indo na direção correta, um delta mais pressionado. Forte consumo de caixa, a MRV incorporadora antecipando compra de matéria-prima, como eles têm comentado, está alinhado com a estratégia para lidar com o inflacionamento, comentado anteriormente, e nesse trimestre com forte demanda da HS, que já está buscando o sócio para a expansão mais agressiva, dado que tem uma demanda robusta internacional, está sem condições aqui de financiar, através da operação no Brasil, o crescimento sozinho lá fora, eu vejo esse movimento de busca de sociedade como positivo, o econômico financeiro refletindo a pressão na operação, a gente tem uma receita operacional líquida com crescimento de 4,8% year on year, e uma queda de 12% quarter on quarter, a margem bruta ainda mais apertada, vai 19,8%, ainda assim uma margem considerável, mas muito pressionada com o histórico da operação, despesa comercial como percentual de receita operacional líquida, de 9,5% casada year on year, verso mês pelo ano passado, o DNA, despesas gerais administrativas, em 8,2%, a gente tem que acompanhar, mas não preocupa, tem um crescimento aí delta esse trimestre, mas não preocupa, o EBITDA, com uma queda de 5,8% versus o mesmo período do ano passado, uma queda de 62,2% versus o forte trimestre anterior, ainda assim pressionado, está refletindo justamente aquela pressão do caso verde e amarela, a margem vai a 11,9% versus 27,6% do mesmo período do ano passado, desculpa, do período anterior e 13,2% do mesmo período do ano passado, o lucro líquido ajustado com uma queda de 47,8% versus o mesmo período do ano passado, e uma queda de 76,2% versus o período anterior, queda forte, mas ainda assim com lucro, que acaba mitigando um pouco esse dano mais agressivo desse período mais pressionado, claramente um trimestre pressionado, o que não altera a tese de investimento, mas não deixa de ser algo para se levar em consideração. Há uma vancagem com uma continuidade ali, a gente vê ela em 2,3 vezes, é um delta aumento aí, algo para a gente começar a acompanhar mais de perto, dado o momento mais pressionado, mas ainda não me preocupa, o PL, dívida líquida sobre PL, seu patrimônio líquido, contra os ativos da operação em 49,3%, um aumento também, então é algo que a gente passa a olhar mais de perto, mas não é propriamente o fim do mundo. O custo médio, só para a informação na tela, casado com a evolução de juros, definido no Brasil, a evolução contínua, crescimento dos juros, a operação pressionada no momento pelo Casa Verde e Amarela, e a inflação, eu vejo como momentânea, governo atual ou o novo governo deve atuar na política pública, ele dado o reflexo que isso daí tem em popularidade, a inflação eu vejo como não estrutural, que deve trazer um arrefecimento mais cedo ou mais tarde naquilo dali. O movimento de busca de sócios da HS é um bom movimento, acelera a expansão e diversificação da operação lá fora, a minha posição está aqui do lado, eu fiz alguns momentos de curto prazo tempos atrás, nesse momento é isso que a gente tem no portfólio, a operação é resiliente, operacionalmente, especialmente no que tange consistência nos resultados, agora pressionada, mas ainda assim entregando lucro, está diversificada, Minha Casa Minha Vida, Lugo, a HS, a CENSA, que é mais média renda, há forte espaço para evolução dos motores de crescimento, especialmente com possível infusão de capital ali na HS, por um possível novo sócio. E estruturalmente, isso eles inclusive comentam na teleconferência, que vão fazer se tiver casado com o valuation, que eles têm, com a avaliação que eles têm do valor ali da HS, senão vão fazer a qualquer preço. E estruturalmente a operação é sólida, gosto desse ativo para a construção civil no longo prazo, CETERES PÁRIBUS, tudo mais constante, eu devo aumentar a posição aqui, reduzindo o preço médio, dependendo de como forem as coisas, liberação de caixa, versus o preço que tiver no momento, que eu tiver a oportunidade de aumentar a posição. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsinto, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar boa, supera como melhor detalhe, um grande beijo a todo mundo, e mais tarde a gente tem o Compondo a Tese. Valeu, galera!